Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é a refatoração da section, beleza? Então, partiu. Cola mais. Vamos lá. Então, aqui, cadê? O que a gente tem? Nosso código é a nossa section aqui. E na index, a gente até usa essa section bastante, cadê? A gente usa aqui, só que vai ter uma treta. Primeiro, eu vou ter que fazer a refatoração na section, quando ela é usada na class, ó. Vou dar o Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, ó. Tá ali bonitinho. A gente põe aqui o nosso main, como a gente já vem fazendo, traça o section, beleza. E no título, não. Na importação, a gente também tem que mudar aqui, ó. Main, traça o section e mudar aqui, ó. Na nossa, nosso arquivo também, ó. Main, traça o section. Pronto. Isso é o suficiente, beleza? Essa é a estrutura. Vou salvar, voltar ali no navegador, ó, e dar um refresh. É, não aqui, ó. Sem querer, tá um projeto errado. Dar um refresh, ó. Epa, não tá funcionando mais, ó. Eu fiz alguma zoeira. Ah, faltou alterar dentro do arquivo, ó. Vamos alterar aqui dentro do arquivo também, ó. A gente tem que dar o Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Aí, certinho. A gente vem aqui, ó. Main, traça o section. Volta no navegador. Agora sim, ó. Todas as sections funcionando perfeitamente, beleza? Então, essa é a estrutura. Agora a gente tem comitar. Bora comitar. Git status, git add, ponto, git commit, menos m. O que a gente fez? A gente trocou change section para main section. Bem de boa. Então, é isso. Git status e o git push da felicidade aqui pra atualizar o repositório remoto. Coloca a senha, o usuário primeiro. Depois a senha aí, Deus é amor. Um, dois, três. Vamos que vamos. Perfeito. Já atualizou o repositório remoto. Vamos dar uma olhada no repositório remoto, se tá ok. Ali, ó. Change section to main section. Dá pra gente olhar aqui no site que tá em produção, se já foi autorizado, ó. O header atualizou. A section ainda não, tá vendo? O header que a gente atualizou anteriormente, já tá aqui. Mas daqui a pouco a section é autorizada aí, bonitinho, igual tudo que a gente vem fazendo. E é isso. Mais um vídeo do Refactor feito. Com amor e com carinho. E bora partir pro próximo. Bora lá. Corre lá. Corre lá. Foi fogo. Bem cebolinha. Corre lá. Partiu. Corre lá.